Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Hoje vamos fazer a demonstração de uma receita de pitaia com banana. Então, o que é necessário? Duas pitaias vermelhas, meimaduras. Cortá-las aqui de uma forma que dê para fazer corte em cubo. Essa dá bem madura. Para retirar a casca, existem várias formas. Essa forma que eu estou usando para tirar a casca, é uma forma que não vanifica muito a polpa. A polpa é praticamente toda aproveitada. Agora, vamos cortar em cubos. Pronto, era assim mesmo. Show de bola. Agora vamos usar os outros ingredientes. Colher de açúcar. Açúcar a gosto, certo? Porque para uns é demais, para outros é de menos. A banana já está cortadinha. Vou colocar aqui no recipiente. Está ficando bonito, hein? A cor é maravilhosa. Gelo à vontade. Com esse calor, gelo. Vai ter bem batido no mix. Vai ficar maravilhoso. E agora é só colocar na taça. Ficou. A receita está muito boa. E ali os pedacinhos de bitai é para enfeitar o copo. Saúde! Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Quem é inscrito, curta.